Oi, eu sou o Ricardo dos Anjos e esse é o Cores e Formas. A partir dessa semana a gente começa uma série de programas onde nós vamos experimentar vários produtos de várias marcas diferentes, tanto nacional quanto internacional. A ideia é descobrir se esses produtos realmente cumprem o que prometem. Vamos lá? Hoje eu estou aqui com a Juliana. Tudo bem, Ju? Tudo bem. A Ju tem a pele acneica. Então para esse tipo de pele eu escolhi uma base que tem cobertura e não necessariamente é uma base para uma pele oleosa. Geralmente a gente pensa assim, vou usar uma base para a minha pele que é extremamente oleosa e corre lá numa base ultramatificante. Essa base tem uma densidade de pó muito grande, então você acaba perdendo o vício da pele. A gente vai usar uma base da Oceane, que é uma base que tem uma extrema cobertura, porém deixa a pele iluminada. Vou testar aqui. Agora eu vou preparar a pele da Ju e passar um prime. O prime que eu vou usar é esse prime da Smashbox, é o Photo Finish. Ele tem uma ação matificante e ele prepara a pele para receber essa base. No caso da pele da Ju, que é uma pele acneica, ele vai criar um blur, sabe? Uma fumacinha assim, então vai deixar essa pele mais uniforme. Eu vou limpar a pele da Ju com esse demaquilante da Índice Tóquio. Esse demaquilante, gente, ele é bifásico. A diferença é que ele é centrifugado, então você não percebe o óleo e o silicone que tem nele. E ele tem uma densidade muito pequena de óleo. No caso da pele dela, que é uma pele oleosa, com acne, ele não vai fazer mal. Não vai estimular o brilho dessa pele. Eu vou usar para fazer essa pele um pincel Duo Fiber da Vult. Eu gosto de usar o Duo Fiber em movimentos circulares. Que ao mesmo tempo que você aplica o produto, você já estimula o lustre desse produto. Então você vai aplicando ele uniforme e deixando essa pele já com o viço. Eu sou fã do viço, porque eu acho que maquiar e tirar o viço natural da pele, deixar ela seca, opaca, tipo uma parede, não é interessante. Daí a gente deixa dar uma secadinha e ver a necessidade de aplicar outra camada. A gente percebe que ele já fez uma cobertura, né? Eu já consegui disfarçar boa parte das espinhas. Sei que vai ter gente em casa que vai perguntar Ah, por que que não usou o corretivo verde, amarelo, lilás? Pra falar a verdade, eu não gosto muito. Então dificilmente eu vou usar esse artifício. Eu prefiro tentar ir escondendo somente com a base, ou usar um corretivo. Eu acho que esse tipo de produto em cima da acne vai me dar um resultado momentâneo, mas eu acabo prejudicando mais a textura da pele. É como se eu fosse ali e fechasse o nariz da acne. Então ela fica sem respirar, ela acaba ficando mais inflamada, mais inchada. Demora um pouco mais a secar. Ó, fiz duas camadinhas. Eu vou deixar essa pele dar uma secadinha. Aproveitar que tá sem sombra, eu vou dar uma curvadinha nos cílios. Porque a vida sem Curvex não é a mesma coisa. Tô usando um Curvex da Shuemura. Ai, gente, é apego emocional, assim. Eu já experimentei outros, mas eu não achei que nenhum me deu o resultado que o Shuemura dá. Eu acho que ele é feito por japonês. O japonês tem cílio de vaca, né, que é aquele cílio, assim, ó, reto pra baixo. E aí eu acredito que ele dá um resultado mais bonito pro cílio, assim. Eu acho que na hora de usar o Curvex não adianta só levar o Curvex na raiz do cílio e apertar. Você tem que vir dando essas apertadinhas até a ponta, porque isso vai fazer o cílio que é reto e curvando. Então eu vou lá na raiz, aperto, depois eu vou andando até a pontinha e vou apertando mais. Tá vendo, ó, parece que eu fiz uma escova no cílio. Antes de passar a sombra, eu vou passar o rímel. Eu gosto de passar o rímel antes da sombra. Passa um pouquinho, passa a sombra, depois volta de novo no rímel. Eu vou usar esse aqui da Dylos Pro, ele é um rímel, tem, eles chamam de máscara pra cílios dois em um. No caso ele tem a 1, que é natural e escovado, você prepara o cílio. E aí tem a 2, que é volumoso e curvado. Então você pode usar em conjunto e você pode usar separado, tá? Eu vou usar em conjunto. Vou aplicar primeiro a 1. Ah, ela tem uma escovinha um pouco mais aberta. Então eu acho que isso acaba proporcionando você a retirar menos produto do frasco. Talvez por isso ele dê esse efeito aqui, ó. Natural e escovado. É, ele deixa o cílio bem separadinho. E rímel, gente, máscara de cílios, como vocês preferirem. Tem que passar sem medo, né? Às vezes você vai olhar a pessoa de perto e você percebe que tem produto da metade do cílio pra ponta. O ideal é que tenha produto desde a raiz do cílio até a ponta. Então eu acho que vai passar em alguém e pede pra pessoa olhar pra baixo, porque isso facilita muito. Mas se vai passar em você, tenta fazer o mesmo, assim. Olha pra baixo e aí leva a escovinha lá na raiz e faz esse leve zigue-zague, assim, ó. Porque isso faz o pelinho entrar dentro da escova. Acaba depositando um pouco mais de produto no cílio, que vai te dar um resultado melhor. A sombra é da Vult. Vamos ver se funciona essa sombra? Já ouvi várias histórias sobre as sombras da Vult. Então agora a gente vai tirar limpo. Vou aplicar aqui, ó, na pálpebra móvel. Depois eu vou esfumar a partir do côncavo. Até agora, me parece estar funcionando. Eu sempre dou a dica pra mulher em casa e na vida, assim, que... Eu acho muito mais fácil maquiar primeiro os olhos e depois a pele. Porque aí você não tem que fazer nenhum tipo de correção, aquela pele ficar leve. No geral, na minha vida maquiador, eu faço primeiro os olhos e depois eu faço a pele. Como a gente tá testando essa base e eu preciso desse timing pra ela dar uma secadinha e fazer uma nova camada, eu fiz isso ao contrário hoje. Ó, eu gostei aqui do resultado da sombra. Tô achando que tá ficando... Que ela adere bem. Eu quero ver na hora de esfumar. Se ela esfuma direitinho ou se ela sai. Porque às vezes a sombra, quando você começa a esfumar, ela sai um pouco no pincel e causa umas manchinhas. Eu não apliquei nenhum tipo de prime nessa pálpebra. Essa umidade da pálpebra é a umidade natural da pálpebra da Juliana. Um pouquinho dessa aqui, ó. Que é um begezinho. Partir do côncavo pra cima. Troquei de pincel. Por que que eu tô fazendo essa mistura? Eu acho que é legal quando você pega um tom de sombra um pouco mais claro, pra dar essa diluída do côncavo pro restante do olho. Que aí, ó, tá vendo? Não fica uma marca. Você tem uma fusão melhor do tom de pele com o marrom que você usou na pálpebra móvel. Já me perguntaram várias vezes se eu acho bonito quando passa um iluminador exatamente embaixo da sobrancelha. Não, não acho bonito. Mas acho que é gosto, né? Tem uma mulher que ama vir com um branquinho aqui e fazer aquele super marcado. Eu gosto quando fica degradê sem ficar marcado, ó. Tá vendo? Eu acabo levando o pincel que já tá sujo do marrom e do bege até ali embaixo da sobrancelha. Então isso vai quebrar um pouquinho aquele iluminado natural que a gente já tem ali. E não deixa muito marcado aquele branquinho, sabe? Botei aqui, ó, no pincel sujo do marrom. Só pra melhorar um pouco aqui mais perto do côncavo. Essa fusão do marrom com o bege. Eu acho que o segredo de um esfumado, esfumaçado, fala aí do jeito que você preferir, é a uniformidade disso, sabe? O tão escuro que ele tá próximo ao cílio e o tanto que ele vai clareando, sem criar muito degrau de cor, sem deixar isso muito marcado. Claro que é muito treino, né? Você vai, de repente, conseguir ou não na primeira vez. Vou usar aqui uma haste flexível, olha pra cima. A gente tirar um pouquinho do excesso que caiu. Como eu não fiz correção ainda aqui embaixo, então fica fácil de tirar esse pozinho. Aí, gente, ó, vou botar um pouquinho de demaquilante aqui na mão. Vou molhar a pontinha do... Da haste flexível. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Só pra gente limpar bem esse cantinho. E aí eu já dou essa levantadinha no esfumado. Vai dar uma levantada no olhar, valoriza esse cantinho do olho da Juliana. Agora vamos ao número 2 do rímel. Volumoso e curvado. Vou tirar o excesso de produto aqui, porque eu já vi que a escovinha sai pingando de máscara. É, ó, já percebe-se que o cílio ganha uns quilinhos ali. Ele já ficou um pouco mais encorpado. Então, legal que a gente tirou o excesso de produto da escovinha. Porque, pelo visto, se você tira ela direto do frasco e vai pro cílio, deve dar uma emboladinha, assim. Que fica produto demais. Como a gente já tinha passado uma primeira camada do mais fininho, então o cílio já tá meio separadinho. Não vai ficar tão embolado. Eu acho que esses toquinhos, assim, ó, você consegue pegar um pouco mais de produto sem exagero. Sem deixar a escovinha muito carregada. Ele realmente dá uma curvadinha, assim. Porque a gente já passou daquela primeira camada e eu tinha perdido um pouco o efeito do Curvex. Mas agora que eu vim com esse número 2 do rímel, do Adailo, percebo que o cílio realmente deu uma levantada. Vamos passar o número 1 no cílio inferior. Olha pra cima. Eu quero dar uma preparada. Porque como eu vou fazer uma correção aqui embaixo dos olhos dela, eu vou deixar esse cílio meio pronto. Eu vou voltar aqui, ó, no marronzinho. O que eu tô fazendo isso antes de corrigir, gente? Porque como eu quero esse marrom esfumado, eu não vou juntar aqui, ó, os cantinhos. Eu vou deixar um espaço. Se eu faço antes de corrigir, na hora que eu vier com o corretivo, eu consigo corrigir ali quase chegando na raiz do cílio inferior. Então eu já deixo um esfumadinho. A ideia é a gente fazer uma maquiagem sex, mas quase natural. Ela tá com o olho marcado, ela tá com muito rímel, mas uma maquiagem que ela pode usar de dia, ela pode ir trabalhar, pode ligar a criança no colégio. Mas facilmente, colocou um vestido mais decotado, fez um cabelo com volume ou preso, já tá pronta pra uma festa. Tem um pretinho aqui nessa palheta, ó. Eu vou sujar o pincel, mas eu vou tirar o excesso. Eu vou vir com esse pretinho bem aqui no cantinho, morrendo assim até o meio do olho. Só pra dar uma leve forçadinha. Não vou passar um cotonete aqui. Então vamos diluir esse esfumado com a pontinha do dedo. Se eu venho aqui com o cotonete úmido, eu vou fazer um risquinho. E eu não quero risquinho, eu quero esse esfumado. Troquei de pincel, peguei o 286 da MAC, tá? Ele também é duo fiber, mas ele é menor, ele tem essa ponta afinada. Então isso vai facilitar a corrigir essa parte em volta dos olhos. Eu ainda não vou usar o corretivo. Eu vou usar a mesma base que eu fiz a pele da Ju. Como a gente ainda vai dar mais uma camada de base aqui, porque eu preciso esconder mais umas manchinhas, eu vou chegar o mais próximo possível ali dos olhos com essa mesma base. Aqui eu vou bem ali no cantinho e rende do traço que eu fiz com a haste flexível. Percebe que eu não tô fazendo movimento circular. Eu tô quase que pintando mesmo essa parte, ó. Eu quero aplicar o produto de forma a ele criar uma camada aqui corretiva mesmo, sabe? A palhetinha de base não tem marca, tá, gente? Ó, 25 de março, liberdade. Não tem marca nenhuma, você consegue achar que está super baratinho. Dependendo do lugar, oscila o preço aí entre 15 e 25 reais. Agora também não necessariamente precisa ser essa linda, tá? Já vi gente usando um pedacinho de azulejo, um pedacinho de vidro com os cantinhos lixados. Eu acho mais legal do que você pousar a base nas costas da mão, sabe? Então, assim fica um pouco mais higiênico, mais limpinho. Você tem a possibilidade de limpar com um papelzinho e aplicar outro produto ali em cima. Agora eu vou entrar com essa caneta que chama Flash Iluminador Corretivo para Olhos e Rosto, efeito anti-fadiga. É da Make B. A ideia, né, o que esse produto diz fazer é tirar a aparência de cansaço que tem em volta dos olhos e dar uma iluminada. A gente vai usar um tom um pouco mais claro do que a pele da Ju. Então cuidado quando você for fazer isso para não ficar mascarado, não ficar parecendo que a mulher tomou sol de óculos. Mas eu acho que o efeito pode ficar bonito. Só tem que ter cuidado na hora de aplicar e esfumar para isso não ficar marcado. Ela é bem líquida. Eu já usei umas outras que são mais cremosinhas, assim. Eu subi um pouco mais o produto, então eu entrei um pouco mais naquele esfumado que eu fiz com a sombra marrom. Ó, o que eu fiz aqui? Fiz o traço ali, que eu quero aproveitar aquele traço do esfumado e vim aplicando, mas eu não cheguei ali no esfumado de baixo. E aí, com esse pincel, ó, eu vou juntar com o resto da pele. Para não ficar mascarada. Também assim, é mais claro do que a pele dela, mas não é muito mais claro, assim. Tem que ser uma cor dentro do tom de pele dela. Vamos fazer mais uma camada de pele? Então, mais um pouquinho aqui. O nosso Duo Fiber. Essa eu já não vou ilustrar tanto, porque eu preciso cobrir algumas manchinhas que ainda persistem. O excesso do produto do pincel com um lencinho de papel seco. E aí, a gente ilustra mais próximo da raiz do cabelo, as extremidades do rosto. Isso vai dar uma naturalidade para essa pele. Ainda não vou usar um pó secante, mas eu já vou partir para a sobrancelha. Eu vou usar aqui, ó, o Duo Brown Pencil. Ele é da Oceane também. É um lápis de sobrancelha. Ele tem esse pentinho do outro lado, que vai ajudar você a esfumar o desenho que você fizer. É quase que uma canetinha, né? É uma canetinha. Não é muito cremosinho, nem é muito seco. Mas você percebe o produto na pele, assim. Então, já tem uma diferença de uma para a outra. E é bem natural, né? Gostei disso aqui, hein? Já tinha usado esse? Não, esse não. É, tem gente que faz com a sombra também, né? Eu acho que, assim, encontrou a cor da sua sobrancelha, não importa o que você está usando. Contanto que ela fique bonita e com uma aparência natural... Olha, outra coisa. Agora eu vou tirar um pouco do brilho da testa, a lateral do nariz. A gente vai usar aqui um pó, chama Mineral Matte Lose Powder. Esse é da Índice Tóquio. Ele vem com uma esponjinha, mas eu não sou fã da esponjinha. Então eu vou depositar um pouco aqui na tampinha dele. Não sei a marca desse pincel, porque ele é velho. Mas ele é maravilhoso, porque ele tem essa cerda curta, porém muito macia. Então usa aí o seu pincel de estimação, aquele que você gosta, para aplicar o pó e tirar o brilho. Mas não precisa brilhar, gente. Não precisa brilhar na raiz do cabelo. Ninguém quer ficar brilhando logo acima da sobrancelha. Não precisa brilhar na lateral do nariz. Não precisa brilhar, que hoje a gente chama de bigode chinês. Não precisa brilhar embaixo da maçã. Daí, lembra que eu deixei aqui um pouquinho de corretivo e iluminador? Eu vou usar ele aqui, no centro do nariz. Ele é um pouco mais clarinho, então ele vai iluminar. E vai me ajudar a dar uma afinadinha no nariz. Lembra que aqui tinha um tom de base que ele era bem mais escuro? É a mesma base que eu usei. Eu vou dar uma gotinha aqui. E aí eu vou pegar um pincelzinho. Esse aqui, ó, é o 224 da MAC. O que eu quero? Eu quero dar uma sombreada ali do lado do nariz. Então vamos sujar bastante esse pincel. Na verdade, eu preciso do produto dentro da cerda. E aí eu venho daqui, ó, partir do cantinho e dou uma esfumadinha aqui. Essa mesma coisa do outro lado. Não precisa ser um super marrom. É um tom de pele mais escuro do que a pele dela. Já vai dar o resultado que eu preciso. Agora eu vou usar pra blush esse pó. Ele é o Summer Glamour. Na verdade é um bronze. Esse é da Contém 1 grama. Um tom marrom acobreado, ó. Então ele vai dar uma luminosidade na maçã. Ao mesmo tempo que ele vai definir esse espaço da maçã. Pra passar esse blush eu vou usar o Duo Fiber 137. Esse é da MAC também. Então, ó. Sujo bastante o pincel. Tiro o excesso. Maçã, um pouquinho da têmpora. Maçã, um pouquinho da têmpora. Posso voltar, ó, no pincelzinho. Só pra diluir melhor aqui, ó. O encontro do blush com essa partezinha mais clara do canto externo dos olhos. Agora eu vou pegar uma haste flexível, umedecida no demaquilante. E vou limpar os lábios. Eu não quero quando eu for passar o batom, criar uma mistura da base que tá no lábio com a cor do batom. Lábio limpo. A gente vai aplicar um batom que é da Beauty Color. E a cor desse batom é o Trufa. Ele é um cor de boca, meio amarronzado, meio rosado. Que eu acho que vai ficar lindo no lábio da Ju. Vou usar pra aplicar esse batom, esse pincel, que é da Crown Brush. Eu amo a cor desse batom. Eu gosto desse pincel que eu consigo fazer traço. Então ele define bem o desenho da boca. Mas ele também preenche com facilidade. Ele é um meio termo. Aqui ele não diz que ele é um batom mate. Mas a gente percebe aplicando que ele não é muito cremoso. A boca não fica tão brilhante. O que eu acho mais bonito ainda. Vamos voltar no rímel. Quero passar mais uma camada. Tanto embaixo quanto em cima. Lembra que eu tinha passado embaixo só o número 1? Agora eu tô vindo com uma camada do número 2. Que é volumoso e curvado. Vou pegar aqui, ó. Com esse pincelzinho que a gente usou pra corrigir. Eu vou nessa sombra bem clarinha. Eu vou só aqui no cantinho, ó. Pra dar uma iluminada. Essa sombra é opaca. Aliás, essa palheta, ela mistura opacos e brilhantes. Acho que é isso, hein? O que você acha, Ju? Eu gostei. Ela é uma base bem líquida. Você percebe que ela é bem líquida, ó. Mas ela tem cobertura, né? Ó. E é de conta gota. Então é bem interessante. Você vai pegando realmente só o que você precisa. Gostei também dessa função do corretivo e iluminador. Porque eu achei que ele resolveu bastante. Você vê que a gente usou um tom que é bem mais claro do que a sua pele. Mas não fica mascarada. E aí ele iluminou aqui o alto do nariz. Gostei do produto de sobrancelha também. Agora foi de um produto novo que eu nunca tinha testado. Geralmente quando vem uma coisa nova a gente não sabe muito como usar, né? Olha, gente. Vai jantar hoje? Tem que arrumar alguma coisa. Agora vou ter que arrumar o que fazer. Tem que arrumar alguma coisa pra fazer. Fala pra maridão, né? Né? Já liga no caminho. Muito obrigado, viu, Ju? Eu te agradeço. Prazer ter você aqui. Igual mesmo. Todos os produtos que nós usamos nesse primeiro teste vão estar aqui embaixo no canal, tá? Vai ter uma lista aqui pra você procurar o produto, testar em casa. E me dá seu feedback. Comenta aí no canal. Fala pra mim o que você achou. Se deu certo na sua pele. Se você gostou. Se você encontrou um outro jeito de usar. Conta pra gente. Até semana que vem. Tchau.